E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Noob Experimenta. E testaremos, dessa vez, a hack Pokémon Variant. Vamos dar uma começadinha aqui, né? Eu estou vindo aqui para dar a você um Pokémon. Meu nome é... Ara... Araquaria? Ara... Que nome peculiar. As pessoas me chamam de Aria. Entendo por que elas chamam. De fato, simplifica as coisas. Esse é um jogo interessante, com uma nova história. Aparentemente, Pokémons até a terceira geração. Aí é mais normal. Para uma hack de Emerald. Só que também tem Pokémon seguido pelo que eu olhei. Tem mudança de gráfico, como vocês podem notar aqui também. E outras coisitas mais. Vamos dar uma conferidinha, então. Que eu estou ansioso para descobrir o que essa hack tem de interessante. De certa forma, é um lançamento. É de setembro, então é recente, mais ou menos, né? Dois meses aí. Não é antiga, mas também não é tão nova. E vamos lá. Começamos aqui no meio do nada. Temos uma bandidagem aqui. Outro povo fazendo cosplay também, né? Não vamos julgar. O Lago Serenity é conhecido para ser um local bem relaxante para os residentes e para os Pokémons. É bem profundo na floresta, então as pessoas podem alcançar facilmente. Às vezes as pessoas não podem, na verdade, alcançar facilmente. Está fazendo muito sentido a primeira leitura, né? Não interfira a criança. Nós estamos investigando o Lago da Serenidade aqui. Ah, criança, quando você apareceu, o Team Smash ainda não está apto para receber crianças como você. E tem um célebre. Será que foi por isso que eles vieram até aqui? O som vem da voz do célebre. Parece como um sinal de estresse. Ih, rapaz, eu estava comunicando com ele à distância. Acho que estava se comunicando comigo, talvez. Bom dia, flor do dia. Raio do sol, né? Verdade. Eu espero que você tenha uma ótima... Tenha tido, na verdade, um ótimo descanso. Nós estamos esperando aqui embaixo. Tá bom, mamãe? Ou seja lá quem você for, uma estranha qualquer que é simpática comigo. O relógio não funciona, triste, mas é minha mãe mesmo. O que vocês estavam esperando? Vem aqui sentar com a gente. Papai está presente. Que milagre. Espero que você esteja pronto e tenha empacotado tudo para a sua aventura. Professor Arier falou para a gente que lhe deu a você o seu primeiro Pokémon. Eu inscrevi você no Pokémon Center para que você pudesse relaxar os Pokémon. Precisa de inscrição agora? Meu Deus, será que paga um mensal também? No centro do Pokémon já não bastava. Tudo que a gente paga é mensal hoje, incluindo os membros do Nubigame. Então, se cuide. Faça novos amigos e venha à nossa casa. Quando você puder. Nós somos você, querido. Papai, tem algo a colocar aqui? Não, tenha certeza que você tem tudo pronto para a sua viagem. É bom que você esteja preparado para tudo. É só isso para você me dizer, papai. Ele é um pai clássico mesmo, né? Pai tradicional aqui. Aquele que não tem muito sentimento. Aquele que não demonstra muito apego. Ele é bem prático. Olá, você. Isso aí você, Nubicin, professor. Eu vim até aqui para falar para você que o seu primeiro Pokémon está esperando por você. Que beleza. Me siga até a minha casa. O motão laborador não está na casa mesmo. Não está fácil para ninguém, né? Para começar a sua jornada, eu vou deixar você escolher um dos Pokémons bebês. Escolha sabiamente qual inicial você vai escolher. Ah, de uma lista. Não vejo. Dratine, Larvitar, Bagom ou Beldum? Hum, só o que eu quero. Não é lista e tanto, né? Diferentes. Vou pegar o Dratine porque é o que eu mais gosto. Não sei se é a melhor decisão do ponto de vista da eficiência. Mas é o que eu mais tenho a preço, o mais bonitinho de todos. Primeira geração, aquele apego diferente, né? Cinco Pokébolas. Está esperando aqui o... Está explicando o conceito. Mandou boa sorte ali. Vê-se que eu vou alcançar novas aventuras. E está aí o Pokémon me seguindo basicamente uma cobra, né? Basicamente uma serpente. E para onde eu vou agora? Posso entrar no ginásio? Vamos tentar, né? Evidentemente, não consegui. Está dizendo ali que o líder do ginásio foi resolver uns assuntos. Você cura meus Pokémons aqui, em Ferreira Joy. Segundo a mamãe, ela me inscreveu no esquema aqui dos Centro Pokémons. Nem sabia que isso existia. E aqui o vovôzinho da praça é o Carlos Alberto. Como é que está, Carlos Alberto? Eu estou me vendo aqui na Ravan City toda a minha vida. É muito pacífico e quieto aqui. Ele nem riu para a gente. Carlos Alberto está diferente depois que o Silvio Santos morreu, né? Boa piada, meu dequeiro. Boa piada. Para quem tem 50 anos, talvez ela funcione. Vamos continuar falando com essas crianças aqui. E aí, criançada? Quem quer jogar um free fire? Tigrinho? Como assim? Tão cedo? Vamos continuar. Estou brincando. Hoje eu estou a máquina. Vou fazer piadinhas de gosto duvidoso. Vamos embora daqui. Rota A. Vamos ver o que a gente encontra na rota A. Enquanto eu escuto ruídos peculiares que indicam preocupação. Vamos bater de twister aqui. Acho que eu tenho que ver, inclusive, o que está na mesa. Provavelmente é um gato. Acho que vou ter que dar uma olhada. Enquanto depois de eu matar esse pouquinho. Beleza, agora a gente pode ir. Beleza, de volta. Olha, tem um itenzinho ali. Eu vi a distância. Venha com o titio do Big Gamer. Como a gente pode notar aqui, também tem um esquema de... Como eu chamo isso? Atalho de itens. Pelo menos para a Pokébola, né? Podemos usar um botão para conseguir acesso mais veloz à captura dos Pokémons adversários. Excelente. Olha, eu tenho perdido aqui. E o Ole? Como é que você está, Ole? Meu nome é Ben. Na verdade, não é Ole. É Ben, desculpa. O pesquisador Pokémon. E você, quem é? Você, noob, que começou a sua jornada recentemente. Isso é legal. Que tal uma batalhinha? Aqui é amigável. Vamos lá. Então, enfrentar o amistoso contra o nosso querido Ben. Ben, humilde. Bom saber que eu também preciso de um pouquinho de humildade. Esqueci de colocar o meu próprio fone. Não estou escutando nada. Agora estou. Vamos lá de Twister aqui. Essa batalha é preocupante? Não, né? A menos que venha algo surpreendentemente no final. Nem deu tempo. Beleza, perdido o Ben. Que não é o Ole. Isso foi divertido batalhar com você. Agora vou procurar que eu dropei por aí. Espero que você encontre. Eu acho que eu queria capturar uns Pokémons para fazer uns testes aqui. Mas eu estou meio com temor de morrer, né? No famoso falecimento. Que talvez venha agora, inclusive. Vou tentar correr. Vou fugir. E o que eu faço? Eu acho que a gente volta agora, né? Eu acho que a gente coloca... Eu acho que a gente tem que fazer, sabe o quê? Morrer. De propósito. É a melhor forma de voltar. Vamos ser práticos aqui. Nós somos uma série. Não queremos... Queremos, né? Mas não nos preocupamos muito em geraciamento financeiro. Então, tudo bem. Essa derrota. Contanto que... Olha, tem uma buraquinha aqui que eu nem tinha visto. Tinha visto esse buraco antes? Cara, claro que tinha visto. Ele estava aqui dentro. Se eles transformam no GVS, né? Talvez tenha nascido aí. Nunca saiu também. É possível, mas não muito provável. Vamos comprar uns itenzinhos, então. Acho que eu já tenho uma poção. Mas não custa comprar mais. Talvez alguma coisa também para... Evitar ou combater o envenenamento, por exemplo. Talvez um. Para Lise Hill também. A Wake nem é desnecessário. Acho que foram boas aquisições, não foi? Gratine. Você falou comigo? Ok. Mas aqui o Pokémon está dando uma olhada em geral. Mas ele parece meio... Angustiado, incomodado. Por alguma coisa. Você está procurando algo? Será isso? Deixa eu comunicar com ele de novo. Para ver se eu entendo melhor o que ele quis dizer. Ele está bravo. Fez uma cara de que não está contente. Isso é Brasil 2024, cara. Ninguém está contente. Tenho um bom tempo. É uma crítica social no Big Gamer. É muito forte, né? Rota B. Beleza. Vamos correr aqui o mundo, né? No local muito contente, ultimamente. Mas, sobretudo, quando você toma tanto dano de um Payload. Meu Deus, eu devia ter encontrado no combate aqui, né? Mas eu vou conseguir fugir agora. Talvez um pouco tarde, talvez. Mas faz parte. Vamos continuar. Pokémonzinho humilde, nível 5. Não sei. Como vai ser esse nível 5 aí. Vou ter uma estratégia ligeiramente diferente dessa vez. Com um Rapzinho aqui. É. Bom que ele não foi muito ofensivo, né? Isso colaborou bastante. Nível 6 para a Dratini. Derrotamos o Dor. O que é o seu nome, cara? Dor mesmo? Acho que ele vai falar comigo, né? Não o nome dele. Chegar no próximo... Acho que não vamos chegar no próximo. Posso passar aqui na marotagem? Eu posso passar desse, mas não desse outro. Criançada tá de olho, né? Criançada não deixa passar nada. Tá demais. Vamos lá de... Twister seco. Direto ao ponto. Mais um Twisterzinho. Vitória. Muito bom, Dratini, minha querida. Rambo. Vamos lá. Mais uma vitoriazinha bem de boa. Sucesso na aeronave. Aí. Tá bom, tá bom, tá bom. Isso foi dramático, foi dramático. Não foi... Palhaço. A verdade é que tava suave. Ih! Será batalhar completamente evitável, né? Completamente. Tudo bem, não vamos precisar... Esqueci. Tu é fardo, então, aqui. Foi uma boa informação que a gente pegou, né? Isso aqui foi pra coletar essa informação. Mas agora o que eu faço? Agora eu tenho paciência, né? Eu preciso isso. E uso itens. Acho que é o que me resta. Muita paciência. Itens serão a chave dessa vitória. Não é, Bolinha Azul? Mais um Wrapzinho agora, que eu já dei uma reduzida na sua defesa de Bolinha. Rolaut? E ele escapou do meu Wrap. Vê que esse Rolaut não tá acertando. Bom, vamos matar aqui agora. Menos mal. Tava perigando, né? Bastante. Esse aqui tô matando no Twister. Não é grande coisa, mas... Melhor do que nada. Um pontinho. Suave. Podemos suportar um pontinho. Por turno. Ok. Ok. Beleza. Mais um Twisterzinho. E a vitória. Da Dratini do Lube Gamer. Boa, Dratini. Minha querida, derrotamos a Dana. Dana, você... Danis. Não. Desculpa. Chegamos aqui na cidade. Mais um ginásiozinho. Cidade simpática. Deve ser passagem da Enfermeira Joy receptiva. Gostei. Gostei, Enfermeira Joy. Muito bom. Estamos chegando perto, talvez, até... Não. Não tão perto. Dizia lá a descrição que o jogo tem entre 1 e 3 horas. Então, em 1 e 3 horas ainda, mesmo com o jogo acelerado. Mas que ele não vai muito longe do primeiro ginásio. Só tem um ginásio, inclusive. Um ginásio vencível, né? Que eu possa lutar e conseguir uma insígnia. Talvez seja esse aqui da cidade. A famosa... Ptolomeu. Como é que é? Acho que vem do Ptolomeu mesmo, né? Ptol... Caraca, não tô conseguindo ler tudo. Ptolemais. É isso, gente. A famosa Ptolemais. Vamos entrar aqui e tentar enfrentar o ginásio de Ptolemais. Ih, um desses, né? Como é que faz isso virar, assim? Hum... Vamos pensar esse aqui. Pô, mas como é que eu vou fazer isso? Talvez eu queira cair de propósito, como o ginásio original. Ele tem esse mesmo puzzle, né? Provavelmente. Nós tentaremos não cair, a princípio. Tentaremos. Acho que sim. Acho que é pra cá. Aí eu faço um... Um vem e vai. Uma coisa aqui, ó. Depois aqui, ó. Assim. Aqui é gênio, gente. Aqui é gênio. Eu não consegui passar por aqui nem um bilhão de anos. Então, tá sem paciência. Vamos direto. De fato, parece muito o ginásio tradicional, né? Será que eu tenho alguma capacidade de vencer isso daqui? Na verdade, até tenho, né? São pokémons humildes das moças aqui. Aliás, bem estranho nesse ginásio. O ginásio original, sim, também, né? Tem até a história. Enfim. Mas... Um monte de moça presa no calabouço. O cara lá em cima como líder. É bem esquisito mesmo. Tá. Nada muito relacionado. A condição dela, né? De cativa. Vamos lá de... Prestar atenção no texto pra ver se tinha algo na história se referindo aqui. Mas não tem. Vamos dar mais um twisterzinho. Então, se você passa isso de enfrentar todo mundo, eu vou enfrentar todo mundo aqui, né? São 500 pessoas. É gente demais. Vamos só vencer essa moça. Ou não, né? É a bela meta. É, parece que eu não vou conseguir, né? Opa! Talvez eu consiga. Se bem que... Ele me deu bastante dano hoje uma vez. Esse Poison Fang. É! Deu ruim. Deu ruim. Vamos aceitar essa derrota aí. Ou essa vitória, né, gente? Que bonito. Que alegria. Que beleza. É isso. O importante é perder a esperança, né? Vamos lá. Quando você perde a esperança, você só tem um ganho, né? Só tem duas opções. Ou se beneficiar da surpresa positiva, ou aceitar o destino que você já esperava. Portanto, depressão e negatividade são segredos do sucesso. Vamos lá. Vamos lá. Para mais lições, né? De melhoramento pessoal. Fique ligado nos próximos vídeos do canal. O Nubi Gamer. Caraca, eu acerto o bagulho. O Dratini, meu... Ai, eu... É muito burro o Nubi Gamer. Eu já tinha sabido. É um jogo bidíssimo. Talvez eu estivesse prestando tanta atenção no jogo, eu estivesse olhando aqui para o infinito. Talvez. Talvez eu estivesse. Talvez se eu estivesse olhando para coisas aqui, enquanto eu fazia a minha piadinha, é possível ter melhor. Mas ninguém sabe, porque não tem câmera, né? Então eu posso negar à vontade. Certo? Não tem testemunhas do que eu estava fazendo. Vamos dizer que foi tudo uma falta normal e compreensível de atenção. Pôr e simples. A cidade é bonita. É muito perto da costa e muitas casas. Muitas pessoas. Bons locais. Uma vista incrível. Eu esperava que tivesse algo que nós pudéssemos fazer aqui. Ou talvez tenha algo, sim. Você está aqui ainda, entretanto. Idiota. Você não vê que eu estou aqui bolando alguma coisa? Acho que porque ela está refletindo, ela não deixa a gente passar. Forma criativa, né? De alguém interromper o meu caminho. Porque está conjecturando coisas consigo mesmo. Mas eu quero fazer algo importante. Quero ver como é que funciona os pokémons me seguindo, além do inicial, né? Vamos ver se fica bonitinho, por exemplo, um Pidgey, que é voador me seguindo. Se ele vira uma galinhazinha, como é normal, né? Como é usual. Ou se ele é voador também. Ao me seguir. Isso aqui é experiência também. Ganho. Ao capturar o pokémon. Legal. Pegamos aqui o nosso Pidgey. Muito bom. Vamos colocar ele para frente para fazer o nosso teste. Cadê o Pidgey? É uma galinhazinha. É uma galinhazinha como é tradição. Perfeito. Fermeira Joy gostou da minha galinha. Bonitinha, né? Fermeira Joy. Bonitinha demais. Uma simpatia, né? Espero que você não queira comer ela. Mas é isso. Que alerta. Fermeira Joy não come pokémons no Biggie. Que absurdo é esse? Essa enfermeira jamais faria tal coisa. Fermeira Joy é vegana? Possivelmente. Se bem que você pode ser vegano e comer. Um ótimo. Se bem que eu não sei como é que funciona. Acho que isso aqui já foi refletido já. Deve existir uma postura oficial. Essa reflexão certamente já existe no Reddit da vida. Ou algo muito anterior, inclusive. Se comer um pokémon de planta é ou não permitido para um vegano. Mas creio que não, porque ele tem uma carinha. Ele tem uma postura animalesca, né? Eu devia ter pegado esse Machop. Machop é um pokémon interessante que talvez seguisse a minha pessoa de uma forma peculiar, né? Porque ele é o mínimo humanoide. Vamos tentar conhecer daqui. Vamos fazer um experimento com essa segunda Machop que tem aqui. Eita, crítico. Vou dar um wrapzinho. Para contar para presente. Vai morrer, Machop. Fica de boa, hein? Capturada. Aê! Vamos ver como é que vai ser o Machop me seguindo. Estou com um pouco de medo. Vamos lá. Cadê você, Machop? Normal. Normal. Não ficou esquisito, não. Vamos lá. Continuar por aqui. Falar com a primeira Joy. E é isso, eu acho. A primeira Joy. Eu acho que não vai muito mais longe do que a gente está aqui agora. Mas interessante a historinha. Gráficos bonitinhos. Parece legal. Um monte de mudanças. De qualidade de vida típicas hoje em dia. Que a gente vê em várias hacks. Essa aqui também tem. E é isso. Pokémon. Vale antes. Esperamos ver, né? Mais desenvolvimento dessa hack no futuro. E uma versão eventualmente completa dela em algum momento. Talvez no ano que vem, por exemplo. Talvez seja ambicioso da minha parte. Querer tão cedo, depende, né? Depende do criador. Depende de muita coisa. Mas está aí. Interessante projeto. Curti aqui a jogatina rapidinha com ele. E é isso. Um grande abraço a todos. Obrigado pela companhia em mais um vídeo. E fui!